Sim, porque toda pessoa que trabalha principalmente na área de saúde, geralmente ela tem exposição a agentes nocivos biológicos, que são doenças infectocontagiosas, vírus, bactérias, pulmos, então geralmente é um trabalho considerado especial em tudo isso. Aí ela tem que pegar um documento... E aí... Por que eu venho aqui? Vem pedir que volte para sua casa. Sair dessa tumba, ela vai começar a andar, senhor, sem essa muleta. Sem essa muleta, sem essa muleta. A voz que me atira tem de ser cobrada, concordo com todos. Se eu digo que é um preto, pode ser uma daquilo, ele jamais faria mal. Chamado, médico do SAMU também, fizeram massagem cardíaca, levaram ele para o hospital. Mas o idoso, 69 anos, ele... Para essa aposentadoria, ela tem que pagar uma contribuição maior. Então, para o trabalhador comum, que é o TNT registrado, para configurar o trabalho especial é muito mais fácil. Vamos, vai mais uma? Vamos, o trabalho do PT.